E fala galera do Youtube, Lipão na área e sejam bem-vindos a mais um vídeo E hoje galera estamos aqui com Sick Ramps, Lipão que que é isso mano? Isso aqui é a Mega Rampa do Contato galera, isso mesmo, Mega Rampa do Contato Ali eu que vou nomear né mano, Mega Rampa do Contato por esse motivo galera, olha só Não tá mal do fantasma hoje aqui o bagulho, a gente vai fazer essa Mega Rampa aqui em cima do Maze Bank velho E o bagulho vai ser foda porque não tá mal do fantasma Vamos lá então, aqui como sou host da partida eu sempre inicio na merda né mano Sempre tem que vir mais depois, ah mano, mas vai tá suave na nave né velho Até pensei que ia ser um pouquinho mais difícil, mas não mano A galera deixou eu terminar milhão, Lipão, Taka Lipão agora meu filho Só manter, eu vou cair em cima do checkpoint velho, caraca aí mano, isso garoto Deixa eu dar uma rezinha marota aqui ó, isso, eu mandei a rezinha aqui ó O Hermes me passou no impulso, mas muito show mesmo mano Se tivesse 16 pessoas participando, opa passei bem certinho aqui ó Opa, olha aqui mano, olha a manobra do Lipão, caraca hein mano Só no gingado de capoeira aqui velho E se tivesse 16 pessoas participando, aí o bagulho ia ferver mano Já pensou fazer uma mega rampa dessas do contato velho 16, neguinho participando, caralho mano E o Lipão nem Taka Lipão, não ia conseguir passar Mas vamos lá mano, eu vou ficar aqui de boa Já tô aqui em primeirão mano, porque tá ligado que quando o cara é pró não tem malandrão Eu tô aqui em primeirão e vou fazer um repeteco galera Porque isso aqui merece um repeteco e vou tentar lotar a sala agora aqui na próxima vez né Opa, ozica louco, deixa o Lipão passar mano Vai acabar minha felicidade mano Opa, o cara ali me confundiu velho Agora é de vez que eu não podo mais ele Ele acabou me confundindo mano Eu pensei que tinha que ir reto, mas não tinha que ir reto não ó Beleza, já pego aqui ó Isto mano ó Quis me trapacear Opa Eu também acabei batendo aqui velho What the fuck Nós dois acabamos batendo ali velho Caraca mano, eu pensei que dava pra passar por baixo, tá ligado Agora você vem aqui, Lipão, boa Fiz um triquinho de boa, tô alcançando ele ali Ainda se a corrida não for muito curta velho Vai dar pra mim tá alcançando ele Opa mano, caralho mano E o Lipão bate em tudo Beleza mano, aqui numa voltinha Eu quando comecei a chegar aqui no pier Eu tive a leve impressão que essa corrida poderia acabar lá na Ali naquele Aquela rampa que tem ali no pier Que a gente vai pra água Mas não, a gente já passa por aqui ó Só na prainha né mano Só na prainha de boinha Cuidar pra não bater nesses pau aqui mano Tá ligado que os pau perseguem mano Isto Boa moleque Vamos pra cá E olha só a frente do meu ente mano A roda já tá ficando um pouquinho Um pouquinho já travada mano Esse ai é um pouco complicado E agora Lipão ó Só chega até quando ele põe o meu filho Que só vai pudar ele ainda mano Você vai pudar ele ainda velho Vai pudar ele ainda Glugugugugugugugugu Sai daqui mano Deixa o Lipão passar você Opa Será que ele esperou Nossa What the fuck Caralho mano E todo mundo terminou o bagulho Terminaram explodindo Mano, eu juro que eu esperei Pra mim terminar a corrida Pra mim não explodir Aí a galera passou a milhão Nem foi o Zika louco que terminou Foi um outro que terminou explodindo Foi milhão, caralho Mano, esse final aqui foi forte Hein, mano, caraca Mano, vou fazer o seguinte, vou repetir Vou tentar chegar em primeiro novamente Aqui na linha de chegada E vou tentar ir explodindo, mano Só pra ver se eu consigo ganhar esse Paranauê Paraná aqui Fica ligado que a gente já Volta, malandrão Voltei, malandro Olha só, mano, meu ente já tá aqui Até no tercinho da rampa, mano A gente tá aqui literalmente nas alturas aqui Com os veículos, né Quase ali que o cara tá caindo já, mano Que foda, hein Esse daqui tá quase caindo aqui da rampa, galera Muito show mesmo Vamos lá então, galera Agora, como prometido, tem 16 pessoas participando Será que o bagulho vai ficar louco, mano? Mega rampa do contato Não tomar do fantasma esquema aqui Será que coube 16 pessoas aqui na corrida, mano? Só sei que vou ter que dar uma rezinha Ainda tem o risco da galera tá me batendo, ó Coube bem certinho a galera ali, ó Tem que dar rezinha, ó Cuidado pra não me bater Cuidado pra não me bater Pode nenhum antes Não, 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 não Isso, ó, ó, mano A gang do Lipão a cada dia que passa Fica mais civilizada Fala sério, hein, mano Fala sério, malandrão Todo mundo civilizado, mano Ninguém mata ninguém Quer dizer, ninguém roda ninguém, né Numa rampinha dessas do contato Beleza, cai aqui, ó Nossa, mano Eu caí no grau Agora cai no grau, mano Já vou podar todo mundo aqui, ó Lipão, olha a minha posição Já tô em segundão Encaixar bem certinho aqui, ó, mano Boa, moleque, ó Assim que se corre, mano, ó Isso, mano Se corre assim Só fazendo as corvinhas marotas Aqui, ó E agora quem tá em primeiro É o Marcos Não é o Zika Louco Igual a volta passada, né Então tá ligado naquela parte Da praia lá Que tem a Aquela rede lá de Basquete, não, mano É a vôlei Eu confundo basquete com vôlei, mano Aquela rede lá de vôlei, mano Isso não tem como passar por baixo E o E o Marcos não sabe disso, eu acho, mano E eu já tô ligado Porque eu já fiz a corrida uma vez Então eu acho que eu tenho a chance De tá passando ele, né Podando ele Naquela parte ali, mano Vamos lá Porque até chegar lá Tudo sucesso, mano Só você bate se você for noob, né Será que ele bateu, velho? Caraca, hein, mano Cariapró, hein Tava contando com a batida dele Nem pra bater ele não serve, mano Caraca, hein, Marcos Taca lepau, Marco, velho Nem pra você bater Você não serve, mano Mas ok Vamos ficar aqui de boa Ainda ele Ele tem o risco de tá batendo, mano Tá ligado, mano Porque eu Eu tô Tenho mais vantagem do que ele Tô na vantagem Eu já fiz a corrida uma vez E ele eu acho que não fez Nenhuma, mano Mas vamos lá Vou bater aqui, ó Isso, Lipão Só nos backflip, né, mano Só nos backflip Isso, eu controlei bem certinho aqui Ó, Lipão E muito show, né, galera Além de ter uma mega rampa Muito foda lá no começo da corrida A corrida praticamente É toda foda, tá ligado Tem essas rampas aqui Tem tudo Tudo ele é trezante, mano Ainda no final Aquela mega super power Explosão Pra fechar com chave de ouro, né, mano Ah, mano Eu tô batendo muito, velho Eu tô batendo muito E o cara vai me passar Falei, mano Dois marco, velho Ó, mano Ah, não É o Zika louco, velho Eu tava me confundindo É o Zika louco Que tá lá em primeiro Ó, mano É óbvio que ele ia conseguir terminar Ele já fez uma vez Eu queria explodir tudo aqui, mano Ó, ó, ó Ah, mano, ó Conseguimos pegar a linha de chegada Na explosão, mano Como nem eu falei antes Eu queria explodir Pra pegar a linha de chegada E conseguir, malandrão Muito show, né, velho Consegui pegar a linha de chegada Explodindo Que da hora, mano A linha de chegada Da explosão Da morte, né Bom, galera Quem participou da Olimone Mole, né Olimole Não sei o que isso significa, né Foi o Zika louco Marcos Marcos, velho Tá com ele pau, Marcos, velho O Trevor O tal do bigode O tal do bigode O Vini O The Gamers O DJ Evans O Rodrigo O All Sites O Brager Mertaki O Guizinho Gamer Alguma coisa assim Deixa eu ver quem mais aqui E o Castro Henrique Bom, galera Espero que vocês tenham curtido, então Essa mega rampa aqui do contato Mas, na verdade, a gente não teve contato Porque a gangue do Lipão Foi muito power civilizada E, bom, galera Curtiu? Então, deixa aquele joinha, mano É só você clicar ali no polegarzinho Pra cima ali, ó Que o Lipão fica muito feliz mesmo Também, favorito vídeo Se inscreve aqui embaixo no canal Que são 4 ou 5 vídeos novos Todos os dias Beleza, malandrão? Tá esperando o que? Se inscreva logo ali, mano Um forte abraço do Lipão Até o próximo vídeo Subir nível E tchau, galera Fui!